O SBT Brasil começa com a notícia de que foi indiciado por homicídio o policial militar acusado de matar o artista conhecido como Nego Vila Madalena, em São Paulo. Hoje, amigos se reuniram para homenagear Nego Vila no Beco do Batman, local famoso da cidade pelos grafites. O reduto da arte de rua de São Paulo escondeu as cores, mas não se calou. Justiça! 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 O beco inteiro está de luto. O protesto na tarde desta segunda-feira aconteceu um dia depois do enterro de Wellington Benfate, conhecido como Nego Vila Madalena. Os amigos e parentes se despediram do artista plástico morto no último sábado, quando tentava separar uma briga entre dois rapazes. Testemunhas contaram que por volta das quatro e meia da manhã, a confusão começou na porta dessa distribuidora de bebidas, na Vila Madalena, zona oeste da capital. Um PM deu um disparo para cima, o que provocou uma correria. Na sequência, Nego Vila caiu no chão. O policial então teria se aproximado e atirado novamente. E não atirou mais uma vez, porque uma amiga da vítima implorou. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Cobriu o peito dele, um pouco da cabeça para o cara não atirar, porque ele estava apontando na direção do peito. Essa outra amiga também estava no grupo. Infelizmente foi o meu amigo, mas poderia ter sido outras pessoas também. Ele matou o meu amigo com uma arma fria. A arma que era da corporação policial dele foi encontrada, não havia um disparo, a outra arma, ninguém sabe onde foi parar. O PM de 34 anos, acusado de atirar no artista plástico, foi preso em flagrante. Agora, segundo a Secretaria da Segurança Pública, as polícias militar e civil já investigam o caso. O policial foi encaminhado para um presídio militar aqui do estado. A defesa do policial alega a legítima defesa. Nego Vila foi socorrido, mas morreu antes mesmo de chegar ao pronto-socorro. O artista de 40 anos deixou uma filha de 10 e muitos amigos. Não consigo pensar ainda na falta que o Nego vai fazer. O nosso amigo precisa viver, ele viverá dentro dos nossos corações. Justiça! Nego! Justiça! Aplausos